A noite vai chegar, o sol vai se esconder A lua vai sair, a voz da solidão me chama O vento na cortina começa a bater Madrugada chega, eu rolo sem você na cama A culpa é sua, ilusão bandida que você me deu Que de minha vida você não me deu Cadê o amor que você prometeu? Me deixou perdido, sozinho na vida Sem entender nada Batendo a porta, pegou a estrada Deixou o vazio no meu coração Não sei onde está, se tiver ouvindo a minha canção Volta depressa pro meu coração Não sei se errei, mas te peço perdão Olhando as estrelas Me lembro daquele brilho em seu olhar Amor volta logo, eu não sei te esperar Vem tentar de novo a mesma paixão A culpa é sua, ilusão bandida que você me deu Te dei minha vida, você não me deu Cadê o amor que você prometeu? Me deixou perdido, sozinho na vida Sem entender nada Batendo a porta, pegou a estrada Deixando o vazio no meu coração Não sei onde está, se tiver ouvindo a minha canção Volte depressa pro meu coração Não sei se eu errei, mas te peço perdão Eu olho as estrelas E lembro daquele brilho em seu olhar Amor volta logo, eu não sei te esperar Vem tentar de novo a mesma paixão DJ Chagacínio O moral do Piauí Divulgando com qualidade Hoje vou à sua casa Me espere no portão Coração desarrumado O mudão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje vou à sua casa Me espere no portão Coração desarrumado O mudão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Tão passarinho que voa Querendo voltar pro ninho A escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Bem longe dos seus carinhos Se você ama, perdoa DJ Chagas Filho O moral do Piauí Divulgando com qualidade Segura seu foneiro Segura seu foneiro É Renil Saguiar Ao vivo É show Renil Saguiar O maluquinho do forró Andou dizendo que a mulher É bonita, é charmosa e é brindada O camarada que se desmaria do dela É um bebê que só chega de madrugada Falei pra ela, tenha calma e paciência E sabe o dia eu dou rumo nessa história E quando eu acabei de dar conselho Falei pra ela, ver se a roupa Leva esse bode O camarada jura que vou dançar Não me derruba nem que seja lá macuma Eu me dependo Eu sou macho bom de briga Nem que coisa de jortiga Ninguém limpa a minha bunda O camarada jura que vou dançar Não me derruba nem que seja lá macuma Eu me dependo Eu sou macho bom de briga Nem que coisa de jortiga Ninguém limpa a minha bunda Ninguém limpa a minha bunda Andando dizendo que a mulher é o meu vizinho Ela é bonita, é charmosa e é brindada O camarada que se desmaria do dela É um bebê que só chega de madrugada Falei pra ela, tenha calma e paciência E sabe o dia eu dou rumo nessa história E quando eu acabei de dar conselho Falei pra ela, ver se a roupa Leva esse bode O camarada jura que vou dançar Não me derruba nem que seja lá macuma Eu me dependo Eu sou macho bom de briga Nem que coisa de jortiga Ninguém limpa a minha bunda O camarada jura que vou dançar Não me derruba nem que seja lá macuma Eu me dependo Eu sou macho bom de briga Nem que coisa de jortiga Ninguém limpa a minha bunda DJ Chagas Filho O moral do Piauí Divulgando com qualidade O amor do Piauí O barroquinho do forró Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de roubar E escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de roubar E escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai lembrar Ele vai pedir arrego pra ficar comigo Quando vou lá na cama Cheia de vontade Então me chame Que eu mato a saudade Vou te dar o amor que ele não te deu Quando eu amar de novo E você sou eu DJ Chagas Filho O moral do Piauí Divulgando com qualidade Oh, paixão Essa é dos corações apaixonados Eu não consigo entender O que mudou assim Eu gostava de você Eu gostava de você Você de mim Hoje já não é mais Não é a mesma A gatinha moça que eu conheci Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Eu não consigo entender O que mudou assim Eu gostava de mim Eu gostava de você Eu gostava de você Você de mim Hoje já não é mais Não é a mesma A gatinha moça que eu conheci Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não DJ Chagas Filho O moral do Piauí Divulgando com qualidade É Renio saquear o rio É Renio saquear o rio Renio saquear O maluquinho do forró Deitando e rolando Deitando e rolando Diz a galera que o Renio está muito doido Doido para beber Doido para dançar Deitando e rolando É só na pisadinha balançando sem parar Diz a galera que o Renio está muito doido Doido para beber Doido para dançar Deitando e rolando É só na pisadinha balançando sem parar Fazer, fazer bebê Dançar e namorar A pisadinha é boa Não tem hora pra parar Fazer, fazer bebê Dançar e namorar A pisadinha é boa Não tem hora pra parar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar A pisadinha eu boto é pra roer A pisadinha eu boto é pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar A pisadinha eu boto é pra roer A pisadinha eu boto é pra quebrar Uh! Ah, bonito! Simbora, simbora! Diz a galera que o Renio está muito doido Doido para beber Doido para dançar Nesse corró não tem hora pra parar É só na pisadinha balançando sem parar Diz a galera que o Renio está muito doido Doido para beber Doido para dançar Nesse corró não tem hora pra parar É só na pisadinha balançando sem parar Fazer, fazer bebê Dançar e namorar A pisadinha é boa Não tem hora pra parar Fazer, fazer bebê Dançar e namorar A pisadinha é boa Não tem hora pra parar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra roer, na pisadinha eu boto é pra quebrar DJ Chagas Filho, o Moral do Piauí, divulgando com qualidade Uh, baby, pra você se apaixonar Pra quem dizer que é o fim, e você sabe que não acabou E se arranja outra desculpa, porque essa não colou Andou dizendo por aí, está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me liga, oh baby, o seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você Pra quem dizer que é o fim, e você sabe que não acabou E se arruma outra desculpa, porque essa não colou Andou dizendo por aí, está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você O, 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 o DJ Chagas Filho, o Moral do Piauí, divulgando com qualidade Edson Flaquear, o Marroquinho do Moró Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Diga que é toda minha, diga que não vive sem o meu amor Diz que sente saudade, diga que não vive sem o meu calor Diz essas palavras lindas que entraram no fundo do meu coração Diz que não vive sem mim pra acabar de vez com essa solidão Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Diga que é toda minha, diga que não vive sem o meu amor Diz que sente saudade, diga que não vive sem o meu calor Diz essas palavras lindas que entraram no fundo do meu coração Diz que não vive sem mim pra acabar de vez com essa solidão Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade Diga que me ama, diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Simbora Edilson, aqui há O Marroquinho do Forró É dia de sol É bom pra gente se amar Tem que ser agora, logo sem demora Não dá pra esperar É dia de sol É bom pra gente se amar Tem que ser agora, logo sem demora Não dá pra esperar Tem que ter carinho, tem que ter chamego, tem que ter xodó No dia de sol No dia de sol No dia de sol A gente não vai ficar só É dia de sol É bom pra gente se amar É bom pra gente se amar Tem que ser agora, logo sem demora Não dá pra esperar É dia de sol É bom pra gente se amar É bom pra gente se amar Tem que ser agora, logo sem demora Não dá pra esperar É dia de sol É bom pra gente se amar Tem que ser agora, logo sem demora Não dá pra esperar Não dá pra esperar Tem que ter chamego, tem que ter carinho, tem que ter xodó No dia de sol A gente não vai ficar só Tem que ser suado, tem que ser molhado Pra ficar melhor No dia de sol A gente não vai ficar só A gente não vai ficar só É dia de sol É bom pra gente se amar Tem que ser agora, logo sem demora Não dá pra esperar É dia de sol É bom pra gente se amar Tem que ser agora, logo sem demora Não dá pra esperar Sim, vai! DJ Chagas Filho O moral do Piauí Divulgando com qualidade Oh, paixão! É Deus do Piauí O maluquinho do ro-ro Hoje me bateu uma saudade De você Tenho que lutar com a dor no peito E te esquecer Será que a dor de uma saudade Quando fere de verdade Mas somente há de chorar Saudade que às vezes é negosa Deixa a mulher mais manhosa Saudade vai me matar Aí eu choro Sobre o corpo de saudade Choro com saudade Com vontade de te ver Não sei se volto Só pra ver se te encontro Só pra te esquecer Tenho certeza Você vai voltar um dia Fazer o meu sonho Transformar em realidade Enquanto eu sofro Morro Choro de vontade Ai meu Deus Que saudade Será que a dor de uma saudade Quando fere de uma saudade Mas somente há de chorar Saudade que às vezes é negosa Deixa a mulher mais manhosa Saudade vai me matar Ai eu choro Ai eu choro Sobre o corpo Morro de saudade Choro de saudade Com vontade de te ver Não sei se volto Só pra ver se te encontro Ou só pra te esquecer Tenho certeza Tenho certeza Você vai voltar um dia Fazer o meu sonho Transformar em realidade Enquanto eu sofro Morro Choro com vontade Ai meu Deus Que saudade DJ Jagas Filho Moral do Piauí Divulgando com qualidade Amém Amém